Fala Barbeirada de Plantão, beleza? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como regular a Senior Black Cordless. Eu sei que muita gente tem dificuldade de tirar a marca da zero para a máquina de acabamento E cara, muitas vezes esse trabalho que você passa é porque a sua máquina de corte não está conversando com a sua máquina de acabamento E nesse vídeo eu quero te ensinar como deixar a sua máquina o mais zerado possível para que você trabalhe sem problemas nenhum a marca da zero Beleza? Então bora para o vídeo! Muito bem, vamos lá então. Como eu falei, nós vamos deixar essa Senior no zero gap para ela conseguir tirar bem a marca da máquina de acabamento Ou seja, da Detailer. Eu uso a Detailer sem fio, não sei que máquina você usa, mas eu gosto muito da Detailer sem fio E trabalho ela com a Senior Vamos lá Aqui está a máquina Vem com a proteção, né? E ó, a gente consegue ver que essa máquina ela está um zero bem alto Se eu fosse trabalhar direto com essa máquina, assim como ela chegou, eu teria muito problema para tirar a marcação da minha máquina de acabamento Porque a zero dela está muito mais alta do que a máquina de acabamento Eu vou mostrar para vocês aqui como ela veio de fábrica Beleza? Então olha só, como você pode ver, ó, ela está torta A gente consegue ver ali que o alinhamento dela está torto, ó, e está alto A alavanca está no máximo aqui para cima, ó, e ela está torta e alta E é essa regulagem que nós vamos trabalhar para você conseguir tirar a marca da máquina de acabamento mais fácil Então a primeira coisa que a gente precisa fazer quando isso acontece é desparafusar Vamos soltar esse parafuso Soltar o outro parafuso Eu vou tirar tudo aqui para te mostrar já, ó, a manutenção que você deve fazer Ó, está vendo essa peça aqui dentro? Vou até botar mais perto aqui, ó Dar um close para você ver Ó, essa peça aqui É onde a gente tem que apoiar a lâmina, certo? E é importante sempre que a gente for fazer manutenção na máquina A gente colocar a graxinha aqui, ó Para preservar essa peça, para ela não desgastar, certo? Se você for fazer uma manutenção, procura botar essa graxinha Tá? Essa graxa você consegue encontrar em materiais de construção, ó Eu usei essa daqui, por exemplo Você pode encontrar em material de construção ou elétrica, né, eletrônica É, instaladora É uma graxinha para motor elétrico É isso que você vai usar, beleza? Então colocou a graxinha ali, deixou bem bonitinho A gente vai colocar de volta a plaqueta, ó Essa plaqueta você tem que encaixar ela no motor, lá, ó Tá vendo? Encaixou ela lá no motor A gente só aperta ela até ela fazer esse tleque Aí ela firma, ó Agora é só a gente pôr a lâmina Primeiro a lâmina móvel, que é a de cima E em sequência A lâmina fixa, que é a de baixo Então colocou, apoiou ela aqui, ó Segura com o polegar Segurou um dos lados A gente põe o parafuso do outro É importante quando a gente pôr o parafuso A gente apertar ele A ponto de ele não deixar a lâmina cair Dos dois lados a gente faz a mesma coisa Vou apertar esse parafuso Para ele não cair E aí é o seguinte Agora a gente vai dar uma leve apertada Eu vou regular ela mais ou menos aqui, pronto Agora eu dou uma leve apertada Não aperta tudo até o fim Mas ela tem que ficar firme Para a gente poder começar a regulagem Porque se eu deixo ela frouxa demais A hora que eu for apertar Ela vai sair da posição Então eu deixei o parafuso bem firme Os dois parafusos E agora eu vou fazer a regulagem Lembrando que essas máquinas sem fio Você não precisa alinhar dente com dente Como a gente fazia na com fio É só você centralizar a lâmina fixa E pronto E aí a gente vai alinhar A altura que a gente quer deixar Como a gente quer deixar ela bem rente A gente precisa deixar as pontas dela Da lâmina fixa com a lâmina móvel O mais rente possível uma com a outra Então a gente vai botando a lâmina para trás Até conseguir um bom alinhamento Até conseguir um bom alinhamento Mas a gente não pode deixar A lâmina móvel passar da fixa Então ó Consegui um bom alinhamento Aqui está mais ou menos bom Está um zero bem rente O que eu vou fazer é puxar o meu dedo De baixo para cima E aí eu vou sentir Se a lâmina de cima está pegando Nesse caso aqui A lâmina de cima está pegando Eu consigo sentir A aspereza dela As pontinhas dela Então eu vou baixar mais um pouquinho Levantar a lâmina de baixo A lâmina fixa Levantei ela mais um pouquinho E agora eu devo ter um bom alinhamento Ela continua bem rente Está vendo? Regulado Ela continua muito rente Só que agora eu não tenho a aspereza Agora ela está legal Então quando eu encontro Esse alinhamento bacana Ó Zero bem zero Quase ponta com ponta Aí eu faço O último giro aqui da lâmina Então firmei bem ela Ela ficou bem zerada Está pronta para trabalhar E eu tenho certeza que Nesse naipe aqui Que ela está Nessa altura que ela está Você consegue tirar tranquilamente A marca da máquina de acabamento Então é isso aí A máquina vai trabalhar normal Vai cortar bem E vai estar Muito rente Conversando com a máquina de acabamento Com a sua máquina de acabamento Beleza? É isso aí Se você gostou do vídeo Deixa aquele like É muito importante Para o canal crescer Se você ficou com alguma dúvida Comenta aqui embaixo Que nós vamos responder E se você não é inscrito no canal Já sabe Se inscreve aí Para não perder nenhum vídeo Beleza? Até a próxima Fui! No vídeo de hoje Eu vou te ensinar Como regular a sermeo black Cordless No vídeo de hoje Eu vou te ensinar Como regular a sermeo black E eu vou te ensinar E eu inserir E eu Minha Tchau.